Quase 44 minutos, escanteio cobrado, não foi o Reginald nenhum, Bruno faz o gol! Gol! Pra muita gente o Palmeiras, escanteio cobrado, olha o toque de cabeça! Hendrick bate pro gol! A placa subir, mas antes de você falar deixa eu ver o que o Reginald vai fazer, Bruno Mezenga pegou a bola na cara do gol! Gol!